Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um vídeo do Salve, Salve, Família. Hoje eu tô com a minha família aqui inteira, ó. Tá todo mundo ali, ó. Tem o diretor. Pode falar teu nome, Pedro? Claro que pode. Pedro tá ali, certo? Aí, sabe que é maneiro desses óculos aqui, além de mim, tá uma conquista? Que... Ninguém sabe pra onde eu tô olhando. Ô, Jean, não sei por que você tá gesticulando, você não sabe se eu tô olhando pra você, pô. Dá pra ver, ô... Cai das putas? Bom, eu tô aqui nesse sábado de carnaval e curti na água de coco. Provavelmente eu tô na praia, não sei ainda, só vou ver depois quando o vídeo estiver pronto. Mas eu tô curtindo aqui uma aguinha de coco enquanto você tá igual um otário aí em casa no calor. É de caixinha, mas é de coco. Hoje nós vamos fazer react de flow poops, que são vídeos bem curtos e feitos de uma maneira bem filha da puta pra zoar... É pra zoar a situação em si e pra você que tá em casa rir. Vamos ver se eu vou conseguir rir de alguma coisa aqui. Vocês estão ligados como é que eu reajo a coisa engraçada, né? Com o cara de coco. Caralho, tá mó ruim essa água de coco. Ela tá com gosto de caixa. Tá bom, o primeiro flow poop é Igor no carnaval. KKKKKKKKKKK. Não sei, não entendi o KKK. Não tem que acabar o carnaval. Eu quero... Mano... Bom, eu quero ficar longe do carnaval. É, eu não quero ir no carnaval. E é por isso que eu quero ficar longe do carnaval, não é? E sabe, e se eu não me engano, é só... Caralho. Aquele moleque ali, aquele moleque ali é o irmão da minha mulher. Esse coroa eu não faço ideia de quem seja. Esse aqui é o Jorge cara torta. O Jorge deu um ruim na cara dele, ele tava... Ele passou raiva com a mãe dele. Aí teve um dia que... Aí num Natal desses aí, de um ano aí, mó tempão atrás, ele foi comer um pastel e tomar um caldo de cana. Aí ele falou que na hora que ele foi tomar o caldo de cana, ele sentiu que não tava conseguindo beber e tava escorrendo assim, tá ligado? E a cara dele ficou torta. A metade da cara dele é assim, tá ligado? Aí a gente ia jogar basquete, ia jogar os bagulhos. Abre o olho, Jorge. Caralho, o Jorge é pica no basquete. Ele tá sempre mirando. Tá ligado? E assim, essa porra aí, cara, deve ser 2006, 2007. E o que me chama atenção é como eu sempre fui um babaca do caralho. Desde sempre. Olha que porra. Ainda tem essa porra de bloco das piranhas? Lá na... O quê? Aqui é foda cada um num canto do Brasil, né? Mas... Tem, tem sim, tem, tem. Bloco das piranhas? Tem, com... Tem, sim. Tu curtia? Hum... Não. Qual o problema de curtir, cara? Não sei do que eu tô falando, cara. Tu no maluque tem o bloco das piranhas, cara? Não tem ainda. É. Porra, então, é que eu não... É que a verdade é que eu não gosto de carnaval, não, mano. Eu gostava do feriado. Agora que não faz a menor diferença, tu tá nem andando no carnaval. Não foda-se, tá com o trem. Sentado no... Sentado num ônibus assim, ó. Ih... Ó o neto da Dona Júlia. E eu tô procurando o neto da Dona Júlia, porque eu não sou o neto da Dona Júlia. Sou o neto da Dona Jandira, moço. Neto da Dona Júlia? Falei, não. Ela vai... Cara, o que é? Falei, não sou não, senhora. O neto da Dona Júlia. Eu parei com as pessoas... Isso é um perigo, cara. Parece pra caralho mesmo. É famoso. Imagina o cara me encontrando. Caralho, olha quem tá aqui, ó. Filha da puta. Eu não sei, errou lá. Matou, mas errou, hein. Eu já ri pra caralho disso aí hoje. Qual é o nome da pessoa? Tu deu um chuveiro aí? Falei, Rafael, pô. Matou, mas matou errado. Rafael? Esse cara é maluco. Esse podcast aí, você pode ver que nesse pup não tem quase firula, porque não precisa, tá ligado? O Rafael Portugal, ele é... Cara, é difícil, inclusive, conversar com ele e achar que ele tá falando sério. Porque parece que ele tá sempre contando a piada, cara. Essa daí saiu do nada, de um jeito... Como todas as outras saíram do nada, né? Caralho. Eu não sei se tem muito pra comentar dessa porra, não. Esse aí só foi engraçado porque o Rafael Portugal é engraçado. Vamos agora pro próximo pup, que é o... Como bugaram, carioca. Esse não tem kkk, tá melhor. Você sabe que tem duas palavras que se você falar em carioquês, você não sabe quando tá dizendo uma ou a outra, né? Que é chiqueiro e isqueiro. Fala aí. É. Isqueiro. 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 Viu? É verdade. Isqueiro. Fala as duas alternadas pra gente não saber o que você tá falando, vai. Isqueiro. Ah. Vai falando, vai falando. Isqueiro. Alternando. Meu Deus! Isqueiro. Você tá falando isqueiro. Viu como é divertido isso? Isqueiro. Isqueiro, ok. Temos um problema na comunicação do país. Isqueiro. Sabe que isso é mentira, né? Isqueiro. 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 Quer ver? Eu vou provar agora que isso daí é mentira. Isqueiro, 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 isqueiro. Tu não sabe qual que eu falei isqueiro, isqueiro? Claro que sabe. As últimas não deu pra diferenciar não. Isqueiro, 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 isqueiro. Esqueiro, 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 esqueiro Igual o que, cara? Tu que tá com pau no ouvido, porra Porra, fica metendo esse carro aí Não tem nada de igual Não deu pra diferenciar não, cara Bom, a única opinião que importa é a minha Então vai, passa aí No jogo, os personagens, mano, estavam catatônicos Uma mulher, no pole dance Parecia o CJ Parecia o CJ, de jeito assim, ó Ah, não tinha Ah, não passou Pode ficar pior que você não faz direitinho, cara Aí do nada, ela solta umas coisas pra chocar Vai tomar no cu, para de me olhar E do lado, tem um outro pole dance E a mulher assim, ó O diálogo Eu, quando quero pular Eu pulo o diálogo Os diálogos eram assim, os meus diálogos eram assim Então, meu irmão Você vai Ai, eu levei um tiro Aí o porra, ele levou um tiro Agora já não dá mais Entrava dois malucos Aí eu, 15 anos de dois malucos Agora já não vai mais fazer a vida Acabava a missão Pô, cara Caralho Esse é outro cara que é um filha das puta, né, cara Porque eu não consigo tirar as porra do cu Esse do, do É um jogo santo, Cyberpunk Tem muito Especialista em rola É, qual que é as regras pra ter o melhor pinto? O melhor pinto? Primeiro, a cabeça tem que ser bem construída Deus tem que ter ajudado bastante E segundamente Importa o tamanho, importa a grossura É, tem vários tipos de pau Tem o pau que tem um sonato esquisito Eu sei porque eu vi muito pornô Caralho, caralho Quem não? Sommelier de rola O especialista Caralho Ô, sem graça esse aí Não gostei Não, assim É que assim, cara Vocês precisam levar em consideração Que eu sou um velho ranzinza Eu não acho graça das coisas, geralmente Eu acho que o Cacerino Ele considerou que você gosta de rola Ah, ah Eu gosto de rir de piada de cocô Tá crendo, já sabe, né? Mai contraiu o Kotaka Por quê? Você pode virar membro do Flow agora Tem dois membros O membro humilde E o membro burguês Dois tipos de membros Ah, eu tava falando do Você é membro burguês mesmo? Valeu, mano Caralho, cara Vou até Vou aí te dar um abraço Ok Me lembra o abraço do monarco Ricardo Hora Olha lá Rolou um abraço amigável ali Do bem Olha lá Uma coceirinha nas costas Olha lá Coisa linda O Kotaka ali Ele rindo Mas ele tava rindo de nervoso, né? Pica Que é Sou fã Tá lindo o Kotaka, né, cara? Porque ele é muito Namoradinho do Michael, né? Eles falando É muito bonitinho, né? Meu casal Acabei de roubar o Michael Que verdade Tá rolando o BBB aí, né? Quer dizer, vai começar Vai começar, né? Tá rolando já Ai, essa pessoa foi Como que dá, né? Ah, eu descobri hoje Que a Viih Tube vai pro BBB, cara Não, eu descobri que o Michael Jackson Vai tá no BBB Todo mundo vai tá no BBB Tá tão falando Caralho 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 Dizendo que eu particularmente Eu particularmente não acreditava Que a Viih Tube Aceitaria Se me perguntasse Antes dela aceitar, tá ligado? Eu queria saber O que a Viih Tube tá fazendo lá Que ninguém fala dela Nada Ela tá bem planta no BBB Quem é Sarah? Onde é tudo? Salsa do Michael KKKKKKK É a mesma dança Muito pica a dança do Michael Gostaria de fazer a dança do Michael, diretor Você vai fazer a dança do Michael? Tá bom Parabéns, Michael Esse filho é da puta rindo Parece a risada do Kim Olha lá, cara Tipo a do Kim, tá ligado? Caralho Agora eu quero ver você fazer a dança do Michael, cara Faz a dança do Michael aí Quem dança mais salsa? Gostou? Tá afim de ler? Diz ali que eu expulso a convidada ao vivo Mas eu discordo Caralho, tem um milhão de views É, mandou 20 mil bits Propaganda A gente vai ter que ler todos É, tamo quase acabando Mas você não precisa Você pode só ir embora Você pode só ir embora Não, você pode só ir embora Pior que mal parece que eu mandei ele embora Nós falamos É, bom, nosso trabalho, pô Pode levar Até mais, obrigado Valeu, Nath Obrigado aí pelo canal Valeu, Nath É nóis Foi muito foda Pena que foi curto Vamos marcar mais uma vez aí A história dela é muito louca, né? É E é isso Ué, é, criando Tá me fuder, bandido Porra, vou ter que chamar os amigos Pra te buscar aí, cara Que papo torto Vê os comentários aí Vê os comentários aí Foi nessa hora que em 12 bits Entrou em desespero Eu até vi a eles Não sei se sou inscrito Depois dessa Vou até ir lá me inscrever Lembrando que aquilo ali É 100% editado Demorou? Ela tinha falado Antes que tinha que ir embora Igor rebocando a mesa Eu rebocando a mesa? Sabe por quê? Sabe o que que é pior? Vou te falar o que que é pior Tudo isso aí aconteceu no mesmo flow Tá ligado? Mas não foi nessa ordem Tá ligado? Não foi Não foi nessa ordem Ali eu tava imitando o famoso Kid Bengala Dá pra perceber, né? Imitação perfeita Tem que tirar a sensuada Até dar uma estralada assim E eu não vou meter na mesa agora nesse momento Vou sim, que eu tô sem camisa Vou aproveitar Pode, diretor? Pode Porque tu é chato pra caralho Manda bala Pode? Tá bom Pode, Brunão? Pode Como é que é o melhor? É? O melhor é esse? Ele pega assim Sei lá Filha da puta Tô comendo esse cu Que calor do caralho Mano, não é engraçado Eu não sei por que vocês rindo de certas coisas Tá ligado? Você manjou a minha rola KKKKK Caralho, jogou um cara com cachorro E aí a gente dá algumas coisas Esse aí a gente vai dar Esse 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 Manjou a rola Manjou a rola aí Já tá tratando os iodistas, né, velho? Patólico do caralho Caralho, às vezes eu sou engraçado Essa foi boa É bom, eu gosto de piada de quinta série, né? Essa foi boa Eu citei dessa daí Tu chegou a manjar a rola, Pedro? Tu manjou, né? Porque tu tava lá editando Vem assistindo o flow e tal Pois então, vai manjar de novo ainda Editando esse vídeo Verdade Vai manjar de novo De bundinha ou de ladinho? Eu gosto de tomar cerveja com sal e limão Não consigo tomar cerveja assim Sem nada Ah, é? Como é que é isso? Eu aprendi na bundinha Pelo menos lá na minha terra Chamava assim Na bundinha Você vira lata de ponta cabeça E você faz vários furinhos Na bundinha da lata E faz um furinho assim De ladinho Aí você coloca sal grosso Espreme o limão E toma cerveja pelo ladinho Ah Põe em cima sal grosso assim Espreme o limão Caralho, entendi É bem gostoso Mas aí tu toma na bundinha Ou tu toma de ladinho? Tu toma de ladinho Toma de ladinho na bundinha Na bundinha com sal, né? Com sal grosso Eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso Não foi? Que mais ninguém deu voz, né? Eu tô eternamente na quinta série Eu tenho certeza que todo mundo pensou Todo mundo tava assistindo a Pensou Isso também Tu pensou isso, Beto? Não Pensou Já tomou na bundinha Já tomou na bundinha danada Tá certo Tem mais um aí? Cadê? Colocamos dois surdos pra conversar Esse me parece o flow Vai, taca aí Casquei um pouquinho Mano, vou te falar que eu nem descasquei Você nem descasquei Cara, tu não vai muito à praia, não? Quê? Tu não vai muito à praia Quê? Quê? Mano, tipo assim Eu não gosto de mim Peraí Quê? Aí eu não fazia isso Porque o ninguém me pedia cola, mano Caralho, mano Não, mas pra mim a melhor parte dele É quando eu perguntei pra ele Quantos ônibus ele pegava pra ir no Da onde ele morava Vai lá pro tanque Aí ele fala Ele buga, tá ligado? Dá um sorrisão Os dentes pra caralho Que ele tem, né? Dá um sorrisão Depois começa a falar Uns números aleatórios Que ele não sabe, tá ligado? Tu lembra dessa porra? Lembro Cara, muito bom Muito bom Acabou, família Uh! Boa, parabéns Dando aquela moral aqui Pro trabalho do Acreano Lá no Flow Poop Que ninguém liga Ué, a Deven Real tem vídeo Com um milhão de views, caralho Tá de máscara ainda, cara Aqui é um ambiente bolsonarista Bom, tá bom Acho que é isso, família Valeu Quando eu falo Pra começar É salçar a família Pra ir embora Pra quem fica Minha pica Tchau 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 Tchau